Na aula de hoje eu vou te ensinar a criar um blog do zero total, somente com o plugin do Elementor Pro. Opa, tudo bem? Aqui é o Leo Amoir. Eu tô muito feliz que você esteja aqui nesse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, aqui é um canal de empreendedorismo digital, onde eu trago tutoriais, ferramentas, estratégias pra você levar o seu negócio pra um outro patamar. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal Leonardo Amoir, clica no botãozinho que vai estar aí embaixo pra se inscrever e ativa o sininho de notificações. E é isso mesmo que você ouviu. Hoje você vai criar um blog junto comigo aqui na tela do computador, usando somente o Elementor Pro. Pra você que não conhece, o Elementor é um plugin de construção de página, só que na versão Pro você consegue também construir temas, temas lindos, belíssimos de WordPress, somente com esse plugin maravilhoso, minha gente. Pra você que é parceiro do canal, que tá aí assistindo esse vídeo agora, na descrição aqui, vai ter um link pra você comprar esse plugin com preço muito... Deixa eu falar baixinho. Comprar esse plugin com preço muito top, muito top, mas muito mais barato do que no site oficial. Vai lá ver, eu vou deixar aqui, não vou falar mais nada. Vai lá, clica no site aí e dá uma bisolhada lá. Você vai precisar do Elementor Pro pra seguir esse tutorial aqui, beleza? Agora que você já chegou sentando o like, chegou curtindo, se inscrevendo, bora pra tela do computador. Bom, vamos lá, galerinha. Essa aula aqui, aula de Elementor Pro, então a gente vai aprender a construir um blog, um tema, tá? Aqui vai ser uma aula diferente porque você não vai simplesmente aprender a mexer no WordPress, como nas outras aulas aí. Você vai aprender aqui a criar o seu próprio tema com o Elementor Pro do zero. Então, é uma aula incrível que vai, com certeza, ajudar muito na criação do seu negócio, tá? E o que a gente vai criar hoje aqui é um blog. Vou criar um blog do zero. E pra fazer isso, eu vou seguir alguns passos aqui. E o fundamental é que você tenha o Elementor Pro instalado aqui no seu painel, tá? Se você ainda não tem um Elementor Pro, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma agência parceira aqui do nosso canal, do nosso projeto, que ela trabalha com licenças originais do Elementor Pro pra você poder começar a desenvolver os seus trabalhos também, tá? É um valor bem menor do que o valor oficial, né? O original lá do Elementor. Então, vale muito a pena. Aqui, repare o seguinte. Já tem outras coisas instaladas aqui que você pode desconsiderar, tá? Esse site tá cru. A única coisa que eu fiz nele foi colocar aqui um post. Como você pode ver na tela, tem um troço todo desconfigurado aqui que não tem nada a ver, beleza? O que a gente vai fazer? Vamos fazer do passo a passo. Vamos começar pelos posts. Eu vou vir aqui nos posts, ó. Repare o seguinte. Tem o post que eu te falei, ó. Aqui, em páginas. Tem as páginas. Só tem as páginas que veio com a instalação do WordPress mesmo. Política de privacidade e tal. E o que eu vou fazer aqui? Qual é a primeira coisa? Eu vou vir aqui em configurações, leitura, seus posts recentes, que é o que eu quero. Afinal de contas, vai ser um blog, tá? Páginas do blog mostram no máximo 10 posts, beleza? Isso aqui eu posso vir aqui e salvar, tá? No meu caso, observe que isso aqui tá evitar que mecanismos indexem esse site. Desmarca, tá? Deixa o seu desmarcado, porque no meu caso, isso aqui é um site laboratório. Então, eu não quero que o Google indexe esse site nas pesquisas. Então, eu não quero que isso aqui apareça na pesquisa. Por isso que eu deixei isso daqui marcado. O seu vai deixar desmarcado, beleza? Então, agora a gente vai começar a entender como é que funciona o elemento. Pra isso, deixa eu te mostrar a estrutura de uma página, de um blog, pra você entender do que eu vou falar aqui, né? Pra você não ficar viajando. Então, eu vou entrar aqui no Café com Blog, por exemplo, que é um dos blogs meus aqui, tá? Esse aqui não foi feito com o elemento, mas é só pra te mostrar. Essa estrutura aqui de cima é o que a gente chama de header, que é o cabeçalho do site, tá? O cabeçalho geralmente tem o quê? Tem o logo, tem o menu, uma caixinha de pesquisa, beleza? Aqui pra baixo, a gente tem o quê? O main, o principal do site, é onde tá o conteúdo do site principal. Então, tem aqui uma barra lateral, tem aqui alguns posts recentes, categoria, aqui tem os posts que eu publiquei e tal. E lá no final, ó, aqui você consegue ver, imagina uma caixa imaginária aqui nesse finalzinho, onde a gente tem o footer, que é o nosso rodapé, que tem essas informações aqui, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é o meu footer, esse aqui é o meu main e esse aqui é o meu header. Essas são as páginas. Quando eu acesso um artigo, como esse daqui, por exemplo, da Dengue, isso daqui agora é um single. É o quê que é isso daqui? É a forma como o artigo é exibido pra mim quando eu abro o artigo. Então, você tem o header, que é o cabeçalho, né? O footer é o rodapé, o main seria o principal e o single é isso daqui. É o artigo propriamente dito, tá? Você vai entender por que que eu tô explicando isso daqui pra você. Então, vamos aqui. Vamos começar a mão na massa. Modelos. Theme Builder, tá vendo aqui, ó? Theme Builder, construtor de tema. Repara o seguinte, tá? Eu tenho aqui alguns já privados. Eu vou deletar isso aqui tudo, tá? Vou mover pra lixeira. Não quero. Vou começar do zero junto com você. E aqui eu vou começar pelo cabeçalho do meu site. Eu vou vir aqui em header. Crie seu primeiro header. Eu vou adicionar um novo header aqui. Então, eu vou dar o nome a ele chamado cabeçalho. Criar modelo. Ele vai abrir pra mim aqui uma página, né? De modelos prontos já, que eu não quero isso daqui. Não é a minha intenção pegar um modelo pronto. Isso daqui, pra você que trabalha desenvolvendo vários projetos pra cliente, pode aí te fazer ganhar tempo, tá? Então, você tem modelo pronto aqui, que você pode simplesmente clicar no botão verde e inserir. E ele vai importar igualzinho que tá aqui pro seu site. Só que eu não quero isso daqui, não. Eu vou retornar a biblioteca aqui. Vou clicar no maisinho pra adicionar uma seção. E vou adicionar aqui, ó, uma estrutura de coluna dupla. Então, ele já adicionou aqui pra mim. Dentro dessa estrutura de coluna dupla, o que que eu vou fazer? Eu vou separar um pedaço dela pro logo e o outro pedaço pro menu, ok? Só que, antes da gente fazer isso, deixa eu voltar aqui no meu site pra você ver. Antes da gente fazer isso, aqui dentro da personalização do nosso tema, ó, painel, aparência, personalizar, você vai inserir aqui a identidade do seu site. Então, tem aqui, ó, identidade do site, é onde você tem o logo, e eu já inseri o meu. E você tem lá embaixo o ícone do site, que é essa bolinha azul que fica aparecendo aqui em cima, tá vendo? Na barra de navegador. Nesse caso aqui, ó, tá só um globinho cinza. Eu customizei o meu com essa foto aqui, então ela ficou customizada aqui. Então, você vai adicionar o seu logo aqui e vai adicionar o seu ícone, tá? Sendo que o ícone é uma imagem sempre quadrada, pra ele aparecer certinho aqui em cima. Bom, feito isso, eu vou retornar aqui. E dentro do elemento Pro, tá? Te ensinando a mexer aqui como é que funciona. Você repara que eu tenho uma seção que tá marcada com a caixa azul. Dentro dessa seção, agora eu tenho duas colunas, né? Eu tenho a coluna 1, que tá marcada com essa caixinha aqui, ó, meio que cinza. E tem a coluna 2, que tá logo ao lado dela, ok? Então, por exemplo, eu poderia adicionar uma nova coluna aqui, ó. Dentro dessa seção, agora eu tenho três colunas, que não é o que eu quero, né? Então, eu vou deletar, clica com o botão direito e exclui. Bom, o que eu vou fazer? Na parte de cá, então, eu vou vir pro logo. Vou clicar aqui, ou aqui no maisinho. Ele vai vir pra essa página aqui. E aqui já aparece pra mim aqui, ó, site. Tá vendo? Dentro da aba site, tem várias abas aqui que vão aparecer. Essas aqui são extras, tá? Desconsidera. Pra você vai estar aparecendo site, básico, pro e geral e WordPress. Vai estar aparecendo até aqui. Então, você vai vir aqui em site, site logo. Vai clicar e arrastar e soltar aqui. E olha só o que que acontece. Ele já pegou, né? O que que eu vou fazer agora? Eu quero redimensionar. Esse logo aqui, ele tá muito grande, né? Então, eu vou clicar em cima da minha imagem com o botão direito. Ou em cima desse lápis azul que aparece com o botão direito. Editar site logo. E aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, site logo, tamanho da imagem. Tá vendo aqui? Tamanho da imagem. Eu posso personalizar aqui o tamanho que eu quiser. Eu vou deixar personalizado. E eu quero que a altura máxima dessa imagem seja de 55. Dei um enter aqui. Ele aplicou. Beleza. Ainda assim tá grande, tá? Tá grande porque a largura da coluna ainda não foi definida. Então, eu vou colocar essa coluna aqui com 30%. Eu poderia simplesmente arrastar aqui. Ou eu posso vir aqui em cima do ícone da coluna. Clico com o botão direito. Edita. E aqui tá ali, ó. Largura da coluna. 30%. Tá lá. Tá vendo? E ele já deixou o restante pra mim com 70%. Pra completar os 100, né? Então, tá aqui. Dentro da minha foto, novamente. Então, tá lá. A minha altura máxima do logo eu quero com 55. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar o meu menu aqui. Se você ainda não criou o menu pro seu blog, tá? Voltando aqui no nosso painel de administração. Vou te mostrar como é que você cria isso, né? Você vai vir aqui em aparência. Menu. Tá? Menu. E aqui dentro, ó. Eu criei um menu chamado menu principal. Onde eu adicionei uma tagzinha de início. Artigos. Dentro dos artigos, eu coloquei dois assuntos diferentes de categoria. Vou te mostrar onde que você mexe nas categorias. E coloquei também um link pra página de contato. Ok? Sendo que esse link pra página de contato, eu poderia fazer com o link personalizado. Por exemplo, aqui, ó. Barra contato, né? Que seria o endereço da minha página. Contato. E adicionaria aqui. Repare. Ou então... Deixa eu apagar. Ou então, eu poderia vir aqui direto pra páginas. Caso eu tivesse uma página de contato, já adicionada aqui dentro de páginas. Eu poderia simplesmente selecionar essa página aqui e clicar no botão. Que ele adicionaria direto aqui pro meu menu também. Só que aqui, eu mexi só com as categorias. Que como vai ser um blog, o que me interessa aqui é que eu tenha um botão pra página inicial. O que me interessa é que eu tenha um botão pra artigos. E dentro de artigos, SEO e WordPress. É isso aqui que me interessa. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir aqui. Posts. Categorias. E lá dentro eu vou adicionar. Então, vamos supor que aqui dentro dos artigos... Ah, eu vou ensinar sobre YouTube. Então, eu digito aqui, ó. YouTube. Categoria ascendente vai ser os artigos. E adiciono. Repare que ele vai ficar indexado dentro de artigos. Tá vendo? E automaticamente, quando eu venho aqui no menu e atualizo agora... Olha só o que já aparece pra mim. Aparece aqui pra mim, ó. Categorias. Atualizou agora. Categorias. YouTube. Então, eu marco aqui. YouTube. Adiciono ao menu. E tá vendo? Ele foi lá pro final. Como é que eu faço agora? Eu subo ele aqui, ó. Clico e arrasto pra cima. Se eu soltar, ele vai estar alinhado ao lado dos outros botões. Só que eu vou aqui, clicar e arrastar ele um pouquinho pra direita. Pra ele ficar logo abaixo do botão de artigos. Então, vai abrir um submenu, né? Com essas três opções aqui pra mim. Vou dar um save aqui. Aqui também, você vai observar que dentro das categorias, existe uma que se chama... Sem categorias. Ou vai aparecer um nome estranho em inglês pra você. É, eu substituí aquele nome estranho, né? Que não dá pra apagar essa categoria aqui. Opa, eu botei geral. Não dá pra apagar, eu coloquei geral. Então, é isso daqui. A estrutura de categoria que eu queria te mostrar. Tendo criado o nosso menu, com início, os artigos, uma página de contato, a gente vai salvar esse menu. E pronto. Agora a gente vai voltar aqui no nosso cabeçalho, tá? Vou dar um publicar aqui nele. Detalhe. Assim que eu clicar no publicar, ele vai perguntar aonde você quer mostrar o cabeçalho do seu site. Eu vou clicar aqui e vou colocar entire site, né? O site todo. Save and close pra ele salvar. Aí vamos lá, vamos continuar. Aqui dentro aqui, ó, dessa segunda coluna, eu vou colocar agora nave menu. Tá aqui dentro de site, nave menu. Soltei e já tá aparecendo lá. Tá vendo? Bom, agora eu vou customizar isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na seção, nessa área azul, editar a seção. Edita ela aqui. No alinhamento vertical, eu vou colocar meio. Porque eu quero que o meu logo fique alinhado verticalmente com o menu, ok? O meu logo agora, deixa eu editar ele aqui. Eu vou colocar o alinhamento dele esquerdo. E vou colocar agora o alinhamento do meu menu, meu nave menu. Vou colocar alinhamento direito, ok? E aqui embaixo, onde tá escrito toggle align, eu vou colocar direito também. Tá? Depois a gente vai mexer nisso daqui. Deixa eu atualizar mais uma vez. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. A gente tá criando o cabeçalho. Então, a gente tem que fazer os buscadores identificarem que essa estrutura que a gente tá criando é o cabeçalho do nosso site. Então, eu vou vir aqui, vou clicar de novo, vou editar a seção. Vou vir aqui no layout. Onde tá escrito tag HTML. Eu vou clicar aqui e vou marcar header. Pra os buscadores saberem que isso daqui é o header. Então, tá lá. Tá vendo aqui, ó? Espaçamento da coluna, altura. Então, aqui eu tenho altura mínima. Nessa altura mínima, eu vou colocar aqui 65. Deixa eu ver. Ó, se eu for aumentando aqui, ó. Tá vendo? Ele já começa a ficar muito largo. Então, eu vou abaixar até ele chegar no limite, ó. Então, aqui. Vou colocar aqui, ó. 65. Vou colocar que a altura mínima vai ser 70. Beleza? Então, a altura mínima vai ser 70. Isso vai evitar uns bugs de acontecer aí. Bom, Léo. Eu não tô conseguindo fazer, ficar com a cor legal, tá? Você repara que aqui, quando eu passo o mouse em cima, aparece umas cores, né? Como é que a gente faz isso? Se você vier aqui nesses três pontinhos, três tracinhos aqui em cima, ó, você vai ver que tem cores padrão, onde eu já defini uma cor primária, uma cor secundária, um texto e uma cor de acento. Quando você passa o mouse aqui em cima, repara que ele fica com uma cor meio azulada aqui, tá vendo? É justamente essa cor de acento aqui. Eu já configurei, você pode alterar isso daí também. Além disso, ó, depois que você fizer alguma alteração, vamos supor, minha cor de acento é essa daqui, ó. Deixa eu copiar pra não perder, mas eu posso pôr um verde. Então, olha lá, ele já mudou pro verdinho. Eu posso colocar, por exemplo, um vermelhão aqui, ó. Olha como é que já mudou a cor de acento, tá vendo? Então, não, eu quero essa cor aqui que eu já configurei, então eu vou deixar ela mesma. Depois que você tiver feito as alterações, é só clicar aqui no botão verde pra aplicar, beleza? Bom, continuando, a gente pode definir também aqui as fontes padrão que a gente quer usar no nosso projeto. Então, dentro de fonte padrão, eu posso definir fonte do cabeçalho primário, secundário, texto do corpo e texto acentuado. Nesse caso, eu tô usando a fonte padrão que eu gosto, que é a Poppins, tá? Então, já tá aplicado aqui também e é tudo que eu vou fazer por aqui. Agora, a gente já criou a nossa header, já definimos pra ela aqui uma altura mínima de 70, né? A gente definiu também o alinhamento vertical entre o logo e o menu. E agora eu vou verificar pro tablet e pro celular como é que fica isso daqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu vou clicar aqui na editar seção. Botão direito, sempre botãozinho direito do mouse. E aqui embaixo, repare que eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Modo responsivo, eu posso ver pra tablet. Olha lá. Tá vendo ele aqui, ó. Foi. Tá abrindo o menu, mas esse menu aqui, ele tá meio erradão. Eu vou corrigir ele. E eu também posso dar uma olhada como é que vai ficar pra celular, que é o mobile aqui embaixo. Tá vendo? Repara que ele quebrou a linha. O logo ficou lá em cima, grande, e o menu ficou aqui embaixo. Como é que eu resolvo isso? Eu vou vir aqui em cima, clico em cima da coluna, ó. Editar a coluna, botão direito. E aqui na largura da coluna, eu vou colocar 85. E agora eu vou na coluna de baixo, editar a coluna, e vou colocar 15. E pronto. Ele subiu ali. Agora eu preciso resolver o bug que dá nesse menuzinho aqui. Quando eu clico, ó. Ele abre todo errado, tá vendo? Pra eu corrigir isso, eu vou clicar aqui em editar, nave menu. E aqui, eu vou marcar a opção full width. Tá vendo aqui, ó. Full width. Então, eu vou deixar isso daqui marcado. E pronto. Problema resolvido. Quando eu clicar em cima do ícone do menu, ele vai abrir em tela cheia, pra baixo. Aqui, pra mim, eu não vou ter mais esse problema. Agora eu vou atualizar aqui. E repare que... Olha lá. Perfeito, né? Meu menu foi criado. E agora eu já posso voltar aqui, ó. Pro meu painel. O que que aconteceu? Eu acabei de criar o meu cabeçalho, tá? Agora eu preciso... Vamos ver como é que ficou o site. Eu já apliquei isso no site. Repare. Já tem um cabeçalho criado aqui. Agora eu preciso continuar criando o meu... Os meus arquivos, né? Restantes aqui do tema. Então, eu tô criando um tema. O cabeçalho já foi. Eu vou criar agora o próximo passo, que é aqui, ó. Modelos. Theme Builder. Vou criar agora um Archive. O que que é o Archive? É aquela área. É aquela área do main que eu te falei, né? Onde você tem o conteúdo principal do seu blog. Então, eu vou vir aqui em Archive. No modelo do elemento. Theme Builder. Archive. Adicionar novo. E aqui eu vou digitar Blog. Criar modelo de blog. Ele carrega. Mais uma vez. Ele vai me oferecer templates prontos. Eu não quero fazer isso daqui. Eu quero criar aqui o meu próprio template. Tá lá. Vou fechar isso daqui. E aí eu vou, ó. Dar uma olhada. Aqui. Primeira coisa. Eu quero tirar esse nome Blog daqui, né? Então, eu vou clicar aqui na engrenagem. Configurações, né? Título Blog. Eu vou apagar isso daqui. Não quero que apareça, tá? E aqui, mais uma vez, eu vou clicar no maisinho. Duas seções. Onde eu vou ter, na seção daqui, a barra lateral. Então, eu vou editar essa coluna. Vou deixar ela com 33%, que é um tamanho legal aí, pra coluna de barra lateral. E os outros dois terços eu vou deixar pra artigos de post, tá? Então, uma coisa que eu vou fazer aqui já pra gente começar. Eu não quero que meu blog fique colado tanto em cima quanto embaixo. Então, eu quero clicar aqui nessa seção, ó. Editar. Avançado. Eu vou dar um padding. Vou clicar aqui nessa correntinha pra ele desmarcar. Vou dar um padding superior de 50. E vou dar um padding inferior também de 50. O que é isso daqui? Esse de 50 superior é a distância que ele vai dar do cabeçalho. E o 50 inferior vai ser a distância que ele vai dar do rodapé que eu ainda vou criar, tá? Então, eu deixo esse padding configurado assim. Lá dentro agora das opções do Elementor, ó. Aqui eu vou clicar no maisinho e vou adicionar aqui, posts. Tá vendo aqui? Deixa eu achar. Posts, ó. É esse ícone aqui, ó. Posts. Eu vou clicar, arrastar e soltar ele aqui. E tá lá. Repara que ele já puxou automaticamente pra mim os posts que eu já tenho publicados no meu blog, tá? O post que já veio com o blog quando eu instalei. E o post que eu coloquei pra gente poder fazer essa aula aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, colunas, 1. Tá vendo? Gostei assim, dessa forma. A posição da imagem, né? O Image Position. Eu vou deixar no top. O tamanho da imagem eu vou deixar em... Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. 768 por 0. O que significa isso? Ele vai pegar a largura de 768 e vai definir uma altura ali automaticamente pra minha imagem. Então, eu vou deixar aqui nessa daqui. E agora, ó, eu vou mexer aqui. Vou deixar com Image Ratio de 0.45. Ficou legal. E aqui eu não vou mexer nada, não. Na largura da imagem eu vou deixar em 100 mesmo, tá? Bom. Aqui, o que acontece basicamente? Eu tenho que ele puxa a minha imagem destacada. Ele puxa o título do meu post. Puxa mais algumas informações aqui, como data de publicação, comentário, tá? Tudo isso eu consigo adicionar aqui no Metadata. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira adicionar quantos comentários tem. Eu marco Comments aqui, ó. Na verdade, já estava marcado, né? Eu desmarquei, ó. Comments. Tá lá. Nenhum comentário. Então, tem aqui agora, ó. Vou marcar aqui Autor. Tá lá. Leonardo da Moí. Então, tudo que você quiser marcar pra aparecer aqui debaixo no seu Metadata, você vai colocar aqui. Metadata. Ok? Esse é o separador, que são esses três tracinhos aqui. Eu posso colocar um separador comum, como esse, ó. Fica bem mais bonito, né? E aqui onde está Read More, eu vou tirar e vou botar pra português, ó. Leia mais. Tá vendo? Ficou bem pequeno, né? Mas eu já vou mexer aqui. Mais um detalhe que a gente vai alterar vai ser a Pagination, aqui embaixo. A paginação. Que quando tiver, por exemplo, mais de dez posts aqui, eu quero que apareça um numerozinho pra ele ir pra próxima página. Pra ele não ficar carregando tudo numa página só pra ficar muito pesado. Então, eu vou colocar aqui Numbers na Pagination. Então, a cada cinco páginas, por exemplo, né? Eu falei dez, mas aqui posso colocar dez. Eu posso deixar cinco. Vou deixar cinco aqui mesmo. A cada cinco páginas, ele vai quebrar e colocar um numerozinho lá embaixo pra pessoa ir pra segunda página de posts, né? Então, eu vou deixar aqui, beleza, certinho. Vou deixar alinhado ao centro mesmo. Ó, marquei ao centro. Se eu marcar uma vez, clicar uma vez, ele marca. Clicar uma vez, ele desmarca. Posso publicar. Detalhe, sempre que eu publicar pela primeira vez, ele vai pedir pra eu adicionar uma condição. Então, aonde você quer mostrar isso daqui, né? Eu vou colocar All Archives. Eu vou salvar e continuar. Bom, foi. Tá salvo, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu não gostei que ficou meio pequeno essas letras aqui. Então, eu vou aqui, editar posts. Clico no botão direito ou no lapizinho aqui, tá? Ó. Vem no estilo. Pera aí. Eu tenho que clicar fora pra ele sair. Pronto. Pode dar as serrinhas, é só você clicar fora que ele sai. Aqui dentro de estilo, ó, no editar posts, você tem aqui o content. E aí, você pode alterar aqui, ó. Título, meta, excerpt. O que que é o excerpt? É o resumo. Ele pega o resuminho ali do seu post e joga aqui nessas duas primeiras linhas, tá? Então, eu vou, por exemplo, aqui aumentar o tamanho desse título. Tá muito pequeno. Então, eu vou vir aqui em tipografia. Vou colocar aqui 24. Beleza, já tá bem melhor. Pode fechar aqui no lápis mesmo, ó. No meta, eu vou colocar, acho que... 14. Melhorou. No excerpt, eu quero aumentar um pouco, eu vou colocar 16. Olha lá, ficou bem melhor. E o leia mais, eu também vou colocar 16. Pronto. Olha como é que ficou bem mais apresentável, né? Deixa eu salvar aqui. E agora, praticamente, que tá pronta a minha página de posts aqui, tá? A minha página tá praticamente pronta. O que eu vou fazer a partir de agora é o seguinte. Vou adicionar uma barra lateral. Então, a minha barra lateral tá vazia aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar nesse maisinho aqui dentro dela. Vou vir aqui, ó. Eu vou pesquisar pelo Facebook. Vou colocar uma página do Facebook ali, por exemplo. Então, tá aqui, ó. Facebook Button, Comments, Embed e Page. Aqui, ó. Vou selecionar o Page. Clico e arrasto e solto. Automaticamente, ele já vai trazer a página do Elementor aqui pra mim. Então, eu tenho só que trocar isso daqui pela minha página oficial do Facebook. Que no meu caso é facebook.com barra Leonardo Amoi Oficial. E olha lá. Ele automaticamente já pescou a minha página e trouxe aqui pra dentro. Mas eu não quero deixar essa timeline aparecendo. Então, eu vou vir aqui onde tá escrito timeline aqui, ó. E vou clicar no x pra tirar. Show. Agora, mais um ajuste. Aqui na altura, eu vou vir aqui e vou colocar 180 pra ficar o tamanho ideal. Pra ficar a caixinha do tamanho exato. Perfeito. Olha lá. Ficou bem legal. Deixa eu atualizar aqui pra dar o save. Embaixo, agora, eu vou adicionar uma caixa de autor, né. Vou colocar como se fosse aqui, ó. Autor com H, né. TH. E aqui arrasta. Opa, não foi. Agora vai. E tá lá. Ele já puxou as minhas informações. Agora, da onde que vem essas informações aqui? Essas informações, elas vêm daqui, ó. Presta atenção. Essas informações vêm daqui, ó. Aqui em cima, você tem o seu usuário, né. Se você clicar aqui em editar meu perfil, você vai observar que você tem lá dentro uma parte onde você escreve sobre você. Então, você clica aqui em editar meu perfil e lá na sua biografia, você vai escrever o que você quiser sobre você. Vai adicionar uma foto sua lá no gravatar. E depois que você salvar e atualizar, vai simplesmente aparecer aqui. Ele vai pescar essas informações lá do perfil pra aqui pra dentro. Vamos só dar uma organizada nessa caixinha aqui. Eu vou colocar ela pra aparecer foto no topo, alinhado ao centro. E pronto. Pra mim ficou ótimo. Eu vou dar mais um save. Posso adicionar mais algumas coisas aqui como posts recentes. Então, eu vou digitar aqui assim, ó. Recentes. Tá vendo, ó. Posts recentes. Eu vou clicar, arrasto, solto e tá aqui. Ele já configura pra mim automaticamente. Então, no título eu vou colocar posts recentes. Posts recentes. Tá bom? Número de posts a exibir, né. Cinco, três. Eu que decido. Posso exibir também a data em que foi publicado. Se eu quiser ocultar, é só desmarcar isso daqui. E pronto. Tá aqui. Tá aqui. Vou dar os posts recentes aí que foram colocados. Eu vou dar um save aqui. Bom. O que que eu posso fazer aqui mais? Deixa eu ver se dentro de posts recentes tem mais algo que eu possa mexer. Não. Tá tudo ok. Tá tudo funcionando perfeitamente aqui. Vamos dar uma olhada. Então, ó. Foi feita a parte da esquerda. A parte dos posts. E foi feita a parte da barra lateral. Que é a parte da direita. Vamos ver como é que tá ficando. Então, eu vou voltar aqui. Vou dar um F5. E tá lá. Olha só que bacana, galera. Então, eu já criei o meu cabeçalho. Eu já criei agora o meu archive, né? Que são a parte do meu blog, né? São os posts com a barra lateral. Página do Facebook. Posts recentes aqui. Faltando o que aqui agora? Tá faltando eu criar o single. Que é quando eu clico aqui nesse artigo. Ele abre todo erradão aqui pra mim. Tá vendo? Ele tá feio. Então, eu quero editar justamente isso daqui. Como é que eu faço pra editar o single? Eu venho aqui, ó. Deixa eu voltar pro meu painel. Eu vou lá dentro. Elementor. Modelos aqui embaixo, né? Theme Builder. E vou clicar em single. Então, eu vou criar agora um template pro single. Então, ele pergunta. Qual é o tipo que eu quero? Eu quero o quê? Eu quero single. Eu quero, ó. Select Post Type. Posts, né? Eu posso depois criar um pra páginas. E criar outro pra página de erro 404. Nesse caso aqui, eu vou criar um pro post. Nome do modelo. Vou colocar aqui assim, ó. Artigo. Artigo. Criar modelo. Aqui, a gente já tem opções bem interessantes. Que a gente já pode trabalhar com o modelo pronto. E não necessariamente a gente precisa criar do zero. Porque ele vai ser uma coisa muito mais trabalhosa. Então, aqui, nesse ponto, eu realmente recomendo que você traga. Por exemplo. Esse daqui é um excelente modelo, ó. Vou clicar aqui em inserir. Pra você ver como que é fácil inserir um modelo pronto. Olha lá. Repare que, automaticamente, ele já puxou pra mim aqui a imagem destacada. Tá vendo? Essa aqui é a imagem destacada do meu post. Então, tá aqui. Ele já colocou o nome do autor. A foto do autor. Colocou o título do post. A data que foi colocada. A hora. Colocou a categoria. Então, tá aqui o metadata, né? Tá tudo aqui, ó. Se eu quiser editar essas informações do post. Tá tudo aqui. Eu posso simplesmente clicar em cima. E modificar todas essas informações que eu quero aqui. Nesse caso, eu não vou mexer. Vou deixar no padrão. E repare que lá embaixo, ó. Olha como é que já ficou bem melhor apresentável. Tem uma partezinha ainda que ele já joga aqui pra mim de compartilhamento. E, ó. Compartilhamento. Compartilhe esse post no Facebook. Então, eu vou clicar em cima desse lápis aqui. Com o botão direito. Editar título. E aqui eu vou trocar. Compartilhe esse artigo. Perfeito. Perfeito pra mim. Vou dar um publicar. Mais uma vez. Aonde você quer que esse modelo esteja disponível. Posts todos. Tá vendo? Então, eu quero que todos os meus posts. Que eu for publicar daqui pra frente. Estejam nesse modelo aí. E quando eu marco posts all, ele pega todos, inclusive, os que eu já publiquei. Então, ele vai pegar tudo isso daqui, ó. Por exemplo. Que hoje tá assim. Desse jeito todo desengonçado. Ele vai pegar e vai transformar naquele template que eu acabei de criar. Então, save and close. Se eu der um F5 aqui. Olha o que que acontece. Tá lá. Repare só. Tudo criadinho aqui perfeitamente pra gente, ó. Tá vendo? Comentário do Facebook. Coisa mais fácil de fazer, gente, ó. Então, agora eu já fiz. Vamos voltar aqui. Deixa eu fechar esse treco. Já tenho o meu cabeçalho. Eu já tenho o meu archive. E quando eu clico no post, eu já tenho o meu single. Por isso que eu fiz aquela introdução. Pra você poder entender cada parte do layout. Cada parte do elemento, tá? Pra você não ficar perdido. Pô, o que que é single? O que que é archive? O que que é? Agora eu já entendo. Ok? Só que, olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é muito importante que a gente faça um negócio aqui. Que eu até, olhando agora, eu esqueci e deixei passar. Repare que quando eu venho aqui no meu site. Aparece um botãozinho aqui em cima, editar com o elemento. E aqui eu já tenho pronto o quê? O cabeçalho. Já tenho pronto o blog. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Porque agora eu também já tenho o single, né? Calma aí. Atualizar. O single. Deixa eu voltar pro painel. Deixa eu ver. Tá lá. Cabeçalho. Tá, já tem o single ali. O que que acontece? Quando eu venho aqui no meu site, eu posso fazer uma edição aqui, ó, do archive. Ó, editar com o elemento blog. Que é o seguinte, eu tenho que informar pro Google, assim como eu informei que o cabeçalho é o header, né? Lembra que eu informei que o cabeçalho é o header? Eu tenho que informar pro Google que isso daqui, que esse negócio todo aqui, ó, essa seção toda onde eu tenho as minhas informações. Eu vou clicar aqui na seção, editar. Eu tenho que dizer qual é a tag HTML disso. E aqui eu vou colocar aqui, ó, main. É o conteúdo principal do meu site, tá? Não posso esquecer de fazer isso. Vou atualizar. Deixa eu fazer isso. Pronto. Deixa eu fechar. Já atualizou. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui pro single também, ó. Entrei aqui, tá vendo? Eu posso editar aqui, ó. Se eu editar aqui, eu vou editar só a página. Não é o que eu quero, tá? A forma correta de editar o template é vir aqui em modelos, theme builder, tá? Aqui, ó, single. Esse aqui é esse que eu vou editar com o elemento. Então, clico. Espera ele carregar. E aqui, ó, dentro da seção do single, editar a seção, eu vou definir a tag HTML. Article, tá vendo? Aqui vai ser o artigo. Então, eu vou salvar. O que que falta agora pra gente encerrar esse mega tutorial? Bom, agora a gente já tem, basicamente. Vamos lá. Agora a gente já tem cabeçalho, blog. Tá faltando um rodapé aqui, né? Pra gente terminar. Então, vamos lá. Painel. Vou vir aqui em modelos, theme builder. Footer, que é o rodapé. Criar seu primeiro footer. Vou dar o nome a ele aqui de rodapé. Opa, saiu tudo errado. Rodapé. Criar modelo. Ele tá criando pra mim. E mais uma vez eu vou escolher agora um modelo de rodapé legal e clean pra eu poder adicionar lá no meu site. E eu já encontrei. Tá aqui, ó. Eu vou usar, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse daqui. Tá? Vou inserir esse daqui. Esse aqui vai ser legal. Rodapé é uma coisa mais simples, né? Então, ó. Feito com... Eu vou clicar aqui nesse lapizinho que eu quero editar. Vou digitar aqui, ó. Feito com... Aí tem um coraçãozinho, né? Do amor. Feito com amor. No Elementor, né? Vou colocar aqui. No Elementor. Aqui você pode colocar o que você quiser, tá? Você pode colocar assim, ó. Leonardo Amoir 2020. Todos os direitos reservados. Eu posso colocar o que eu quiser aqui. Nesse caso, eu vou deixar essezinho aqui que eu gostei. E aqui na coluna da direita, são os ícones das redes sociais. Tá vendo aqui? Então, eu vou colocar aqui dentro o quê? O meu link pro meu Facebook. O meu link pro Twitter. Tá? Se eu não tiver, eu tiro aqui no X. Deixo só as redes sociais que eu tenho. E se você quiser adicionar outras redes sociais, é só clicar aqui em adicionar item. Que ele vai adicionar pra você. Você clica aqui e escolhe aí, ó. Todos os ícones de redes sociais disponíveis pra você usar. Nesse caso, eu vou deixar exatamente como tá aqui. Então, deixa eu ver como é que ele tá. Publicar. Adicionar a condição. Entire site. Que significa todo site, né? O rodapé vale pro site inteiro. Então, save and close. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu clicar aqui. Pera aí. Pera aí. Olha lá. Entrou, ó. Tá vendo? Então, tá aqui, ó. Feito com amor no Elementor. O rodapé. Tem aqui os ícones das redes sociais. Ó. Quando eu passo o mouse em cima, ele fica verde, né? Ele distorce um pouco do meu tema. Que é azulado. Então, o que eu posso fazer? Ou eu posso colocar pra ficar branco quando eu passo o mouse em cima. Ou até um azul, como tá aqui no meu menu. Nesse caso, eu vou clicar aqui, ó. Editar. Ícones sociais. Estilo. Então, eu tenho aqui, ó. Cor primária. Cor secundária. Tá vendo? E ícone ao passar o mouse. Então, ícone ao passar o mouse é justamente o verde que eu quero trocar pro branco. E eu vou atualizar. Deixa eu dar um F5. Vamos ver agora. Deixa ele recarregar. Pera aí. Ainda não foi. Ah, aqui já foi, ó. Já tá branquinho aqui pra mim. Tá vendo? Então, foi. Olha lá. Ficou branco. Então, agora eu já consegui ter o meu site todo feito no Elementor Pro. Com o menu superior. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, repare que ficou uma caixinha que não funciona. O ícone não aparece aqui pra mim. Tá vendo? Mas quando eu entro no artigo. Vamos ver se ele aparece. Ele aparece aqui pra baixo. E isso, aparentemente, é um bug, tá? Como que a gente poderia resolver isso? E eu vou te mostrar de forma fácil. Vamos supor que você esteja navegando aqui no seu site e queira editar o cabeçalho. Então, você vem aqui editar com o elemento. Cabeçalho, tá? E vou abrir ele aqui pra editar somente o cabeçalho. Então, tá aqui, ó. Ele vai carregar pra mim. Vamos ver por que que essa setinha não tá abrindo. Vou clicar aqui, ó. Editar nave menu. Pointer. Tá vendo aqui? Underline. Ó. Overline. Esse ponteiro aqui. Ó. Isso aqui tá mudando o tracinho, né? Antes era embaixo, passei pra cima. Então, ó. Underline. É embaixo, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Animação. Submenu. Indicator. Classic. Que é essa que tá aparecendo aqui. Essa setinha. Deixa eu colocar o chevron. Ó. Mudou o tipo de setinha. Angle. Ó. Repara que ele vai mudando a setinha, ó. E plus. Ó. Posso deixar sem nada se eu quiser. Tá? Nesse caso, eu vou tá eliminando aquele errinho que tava aparecendo lá no meu cabeçalho. Vamos ver. Tá lá. Sumiu. Já tá sem erro nenhum. E tá aí. E aí, a gente conclui, então, esse tutorial de criação de blog com o Elementor Pro. Ok? Espero que você tenha gostado. Tô querendo ver como é que ficou o seu projeto feito com o Elementor Pro. Então, olha só. Deixe seu comentário aqui pra mim. Diz o que você achou desse vídeo. Fala se foi fácil, se foi difícil. Se você quer mais aulas como essa. Se você não quer mais aulas como essa. E vou deixar aqui um convite final pra você vir pra minha comunidade lá do Telegram. Onde é uma comunidade bate-papo. A galera chega lá, troca uma ideia, troca uma experiência. Tira uma dúvida. Um compartilha conhecimento com o outro. É super legal. E eu já te faço esse convite pra participar também. Espero que tenha gostado de coração desse vídeo. E é isso. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí